Ele fala assim, queria saber a diferença entre ditadura militar e regime militar, pois os argumentos contra o candidato que foi para o segundo turno giram em torno disso. Há alguma literatura que fala sobre essa diferença? Deixa eu dar meu pitaco, né, porque eu sou professor de história e eu sinto um dever como professor de história, porque possivelmente, Eugênio, o seu professor era de esquerda. 90% dos professores de história eram de esquerda, eu sou uma das raras exceções. Então o que acontece? O chamar regime ou ditadura depende muito da ideologia do professor. E como você pede literatura, a tendência é a maioria dos livros chamarem de ditadura o regime de 64 a 85, que foi o regime em que nós fomos governados por presidentes que eram militares. Esses presidentes, eles eram eleitos indiretamente, o Congresso tinha que aprovar, mas eles eram todos militares. Então a esquerda chama esse período de ditadura, porque, segundo a esquerda, foi um período em que não houve liberdade de expressão e de uma série de liberdades. Eu confesso a você que eu vivi todo esse período e não vejo dessa forma. A minha sensação não era essa. Por isso que eu chamo de regime militar. Agora, ditadura, ditadura mesmo, Eugênio, quem propõe é a esquerda. Marx propõe que o capitalismo só vai ser vencido e vai chegar no comunismo, que é a sociedade sem classe, se passar por um período que Marx chamava de ditadura, Marx sim chamava de ditadura do proletariado, em que o socialismo é implantado com um movimento forte de quebra dos paradigmas, de quebra da burguesia, de destruição, e você começa o período ditatorial. Você quer exemplo de ditadura do proletariado? A China de Mao Tse Tung, a União Soviética de Stalin, principalmente, a ditadura bolivariana lá do senhor Hugo Chávez e do senhor Maduro, esses, sim, são regimes ditatoriais. Agora, depende muito da ideologia. A pessoa chama de ditadura. Quando você chama de ditadura, você já está fazendo uma leitura com juízo de valor. Eu prefiro chamar de regime militar, porque fomos governados por militares durante quase 20 anos, 19 anos. Eu vivi esse período. Depois, se quiser conversar com mim pessoalmente, eu dou a minha impressão, mas a minha leitura é bem diferente da leitura que, obviamente, é de outra ideologia da maioria dos professores de história. Se quiserem falar alguma coisa, vocês viram que eu fico envolvido com esse assunto, porque, enfim, me dá coisa. É, infelizmente, claro que eu concordo contigo. Eu acho que algumas propostas estão vindo aí, por exemplo, da escola sem partido. Isso. E eu acho que isso é de fundamental importância para o nosso país. Porque, de repente, como você falou, boa parte dos professores, que são aqueles que estão ali para educar os filhos, eles acabam proporcionando uma leitura muito de esquerda. E o problema disso para a gente, enquanto cristão, é quando essa impressão, esses valores de esquerda, batem radicalmente com a palavra de Deus. Exatamente. E aí é que é o problema. Então, a liderança cristã, no Brasil todo, tem feito essa pergunta para o votante, para o cidadão cristão. Qual associação pode ter essas ideias de esquerda com a Bíblia? E, de repente, a resposta, a gente não encontra uma associação. E, Renato, eu trabalho em cima de fatos. Volto a dizer, estou mandando manifesto comunista para todo mundo, me escandalizando, tá, Miriam? Viu, Renato? Eu mando mesmo. Porque é o seguinte, a verdade, a gente não pode se escandalizar com a verdade. A verdade tem que ser nua e crua. Eu mando manifesto comunista, leio a parte que fala sobre família. E Marx diz, abolição da família, destruição dessa família patriarcal. A esquerda quer destruir a família. Isso não sou eu que estou dizendo. Karl Marx diz no século XIX, e se você é de esquerda, você tem que seguir essa ideologia, querido. Eu já sigo a ideologia de Jesus Cristo, eu sigo o cristianismo, que diz que a família é um mistério, que é o símbolo de Cristo e a igreja. Então, se destruir a família, você quer destruir a coisa, a base da sociedade. E é interessante essa pergunta, porque a gente percebe como que as pessoas estão mais interessadas em saber o real significado disso. A gente percebe no resultado dessas eleições aí. Ultimamente, a gente tinha visto o pessoal muito abitolado em determinadas situações, em determinadas partidos. Hoje não, a gente vê o pessoal pensando, pesquisando, procurando. Isso é interessante, isso é bom para o nosso país, né? É democrático, mas a gente precisa ver ambos os lados. E como o Renato falou, nós que somos cristãos, a gente tem a base da palavra, né, Renato? E conseguir falar, como nós estamos falando aqui, sem censura. Porque, inclusive, uma das coisas lá, uma das propostas... Pode falar o nome? É, está concorrendo. Está concorrendo. Não, uma das propostas que está em tramitação aí é, inclusive, de vetar o nosso direito de falar. Que é próprio do regime totalitário. E aí, o que eu digo, isso é que é ditadura. A censura é da ditadura. Essa foi uma das características do regime militar a partir do AI-5, em 68. E aí, sim, foi uma faceta clara de totalitarismo. O totalitarismo é grave, quando você limita a liberdade de expressão. Imagina o que acontece em países, por exemplo, na China está acontecendo isso. As igrejas não estão podendo mais ter símbolos cristãos. É verdade. Que era para mim estranho, não. Com certeza. Por isso que a gente tem que aproveitar aí, exercer a nossa cidadania, exercer o nosso voto consciente. Temos uma segunda oportunidade, né? Com realmente clareza do que está sendo proposto. Se não entrar em balela, não entrar em fake news, que vai acontecer de diversas formas. A pergunta do telespectador já mostra aí que estão querendo trazê-lo para um campo perigoso. Não, e outra coisa, hoje mesmo, tem um candidato assim chamado de fascista. Gente, dura o pessoal que estudou mal, sabe, na escola, na faculdade, no colégio, cara. Fascismo. O que é o fascismo? Fascismo é o Estado macro, que Mussolini queria. Um regime totalitário em que as burguesias fossem afastadas, o povo estivesse no poder. O fascismo é irmão gêmeo do nazismo, que é o nacionalsocialismo. O fascismo, o Mussolini era socialista. Na história do Mussolini está lá o socialismo. Então, o que ele queria? O Estado macro. Aí chama um candidato que está querendo o Estado micro, chama de fascista. Hoje, vai estudar história, pelo amor de Deus, me dá gastura. Sabe, você faz esse tipo de associação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.